Música Foi aí que eu vim-me embora, carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Eita pau pereira, quem princesa já roncou Eita paraíba, mulher macho sim senhor Eita pau pereira, meu bodoque não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Quando a lama virou pedra e mandacaro secou Quando o riba sangue e sede bateu asa e dor Foi aí que eu vim-me embora, carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Eita, eita, mulher macho sim senhor Eita, eita, mulher macho sim senhor Muita, mulher macho sim senhor Muita, mulher macho sim senhor Sai pra lá, peste Sim senhor Muita, mulher macho sim senhor Muita, mulher macho sim senhor Muita, mulher macho sim senhor Obrigado.